Quem vai fazer parte dessa parousia do Senhor, da vinda do Senhor, ou seja, da presença do Senhor? Aqueles que hoje estão na presença do Senhor. Aqueles que estão na intimidade com o Senhor, aqueles que saem da tradição, saem da rotina, aqueles que saem da zona de conforto, aqueles que não buscam, olham para as coisas exteriores, as coisas aparentes, superficiais, aqueles, número 3, que saem do nível terrenal, que vão para o monte espiritual, exercitam o seu espírito. Número 4, aqueles que buscam a presença do Senhor, têm intimidade com o Senhor. Número 5, aqueles que têm um coração de busca, querem progredir, querem avançar, subir de nível na nossa experiência com o Senhor. Número 6, aqueles que recebem uma visão governante, que eles pediram no número 5, item número 5. E essa visão governante guarda a cada um de nós até o tempo que o Senhor vai voltar, daí nós vamos ser arrebatados. O mundo hoje está sofrendo tormentos. O mundo hoje está em dores de parto. Todas essas tragédias que acontecem são as dores de parto. E a igreja mesmo, mesmo, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa, a partida dos nossos entes queridos, irmãos que dormiram no Senhor. Sabe como é que eu vejo isso, irmãos? Eu vejo que esses irmãos que o Senhor está levando, que o Senhor está permitindo, já estão sendo arrebatados um a um. Estão sendo arrebatados como primícias. E isso serve como consolo para todos os familiares, para os irmãos. Então essa mulher estava grávida, grita com as dores de parto. E as dores de parto estão cada vez mais curtas. O intervalo está diminuindo cada vez mais. As frequências estão aumentando. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um grande dragão. Dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres. E nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Esse é o único versículo que nos mostra que um terço dos anjos seguiu a Satanás na sua rebelião. Aqui as estrelas do céu são anjos. As quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Interessante, irmãos. Quando fala assim que esse dragão se deteve em frente da mulher, a gente pensaria que o dragão quer matar essa mulher. Que o objetivo, o alvo do dragão é a mulher. Mas o restante do versículo mostra que não. Ele não está lá por causa da mulher. Ele não está interessado na mulher. Ele está interessado no filho varão. Logo que o filho varão nascesse, ele queria devorar o filho varão. Por quê? Porque esse filho varão é um vencedor. Versículo 5. Nasceu depois um filho varão. Como sabemos que ele é vencedor? Primeiro pelo próprio versículo. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse filho varão vai governar as nações com cetro de ferro. Ou seja, vai participar do reino milenar. Agora precisamos de outra prova. Que nos confirme que esse filho varão é o vencedor. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer a Bíblia. Por isso que é importante ler a Bíblia. Precisamos de um versículo que mostre claramente que esse que vai reger as nações com cetro de ferro é o vencedor. Precisamos desse termo, vencedor. E onde está isso? Apocalipse 2. Vamos lá. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá. Pronto, aqui está a prova. O vencedor vai ter autoridade para governar as nações e vai reger as nações com cetro de ferro. Agora vamos para Apocalipse 12. O filho varão vai reger as nações com cetro de ferro. Então, o item que une as duas passagens é o cetro de ferro. É reger. De um lado, do cetro de ferro e de reger, está o vencedor. E de outro lado está o filho varão. Pelo método comparativo de estudo da Bíblia, o filho varão é o vencedor. No filho varão de Apocalipse 12, é o vencedor de Apocalipse 2, 26 e 27. Então, está claro. Por isso, agora entendemos por que o dragão queria deurar o filho varão. Porque é o filho varão que vai acabar com ele. Quando nasceu o filho varão, Satanás já sabe. Eu tenho só mais três anos e meio aqui na Terra. Então, o que Satanás está fazendo hoje? Tentando atrasar ao máximo o nascimento do filho varão. Neutralizando a mim e a você. Quanto mais tempo demorar para a formação do exército do Senhor, quanto mais tempo demorar para o surgimento dos vencedores, mais tempo ele vai ter na Terra para acabar com a ração humana, para fazer o trabalho dele. Então, queridos irmãos, não fique tão desencorajado se você sente que está sendo o alvo do ataque do inimigo. Porque se você hoje está sendo visado pelo inimigo, por um lado, queridos irmãos, humanamente falando, é difícil. Humanamente falando, temos que orar para o Senhor nos libertar, nos livrar. a gente pede livramento. Mas, por outro lado, vendo sob outro ângulo, é um encorajamento. Se você está sendo visado, é porque você já está, já é parte do filho varão. Preocupado eu ficaria se Satanás me deixasse em paz. Nem o ataque dele. Tudo está tranquilo, numa boa. Aí eu ficaria preocupado. Vamos ler. Olhei e eis aqui o cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Cento e quarenta e quatro mil. Aqui não é literal. Aqui é um número simbólico. É um número completo. Quando se completar o número de vencedores, eles vão ser arrebatados. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de trovão. E também a voz que ouvia era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono. Aqui tem um significado. Esses, que nós vamos mostrar agora que são os que foram arrebatados, até agora não mostrou nada que foi arrebatado, mas esses entoaram um novo cântico diante do trono. Eles foram também arrebatados para o trono, está vendo? Diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. E se comprados da terra, quer dizer, foram arrebatados da terra. Quando você compra algo, você tira da loja, você tira o artigo da loja, certo? Então, quando o Senhor comprou alguém da terra, tirou da terra e levou lá para o trono. E aqui tem um significado muito especial. Eles têm um cântico novo, ou seja, o relacionamento deles com o Senhor não é algo velho, é algo novo e fresco. Denota intimidade, presença do Senhor. E ninguém pôde aprender o cântico deles, só eles. Ou seja, a experiência que eles têm com o Senhor é uma experiência muito particular, muito pessoal, muito íntima. é que nem hoje, irmãos. Você não pode orar por mim ou ler a Bíblia por mim. Eu tenho que ter o meu momento diante do Senhor. Ô, irmão, irmão Tiago, por favor, eu estou muito ocupado, então leia a Bíblia por mim, eu estou lendo esses capítulos, leia para mim. Não. Ore no meu lugar. Eu ia orar meia hora diante do Senhor, você vai orar por mim, no meu lugar, porque eu não tenho tempo para orar. Não tem isso. São estes os que não se imacularam com mulheres. Isso também não é literal, porque são castros, quer dizer que não se contaminaram com o mundo. É que nem Daniel. Daniel e seus companheiros não se contaminaram com as iguarias do rei. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São aqueles que negaram a sua vida da alma. São aqueles que seguem o Senhor. São aqueles que são guiados pelo Espírito. São os homens, são os que foram redimidos, mais uma vez. Redimidos aqui quer dizer arrebatados. Redimidos dentre os homens. Comprados dentre os homens. Primícias para Deus e para o cordeiro. Não é grande colheita no final da grande tribulação. Não. No final de Apocalipse. Não. É aqui no começo. São as primícias. Os primeiros frutos. Amém. Baliza os oxen. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada